Vazcaína, quem tá falando com vocês naquele pique É o moleque do JV, valeu? Então antes de mais nada, vai deixando o seu like Se inscreve, compartilha, ativa o sininho de notificações Pra vocês não perderem nenhum vídeo, galera Valeu, tamo junto Vou mandar um salve, salve pro meu mano Romário Tamo junto, Romário Salve pra todos vocês, galera Cês tão vendo aí, pô Cara do JV, mano, tô cansado Porque, galera, minha rotina hoje foi complicada, mano Pô, eu acabei tirando um vídeo com o Ramão Eu fiz de volta hoje, vou colocar amanhã Então não perde Vai ser um vídeo muito maneiro, a escola do Ramão Ficou braba a escola dele Cês vão conhecer tudo, todos os detalhes Que aconteceu, curiosidade do Ramão Amanhã de manhã, valeu? Coloco lá no YouTube E também porque eu tive creme, pô Eu te corri pra caraca, né Mas, pô, vou tá, tô cansadão Corri pra caraca hoje Mas tá bom, mano Tá bom, pelo menos tô aqui fazendo o vídeo pra vocês Que é o mais importante E vamos aí para as informações do Vasco Galera, o vídeo com a seguinte informação Pra vocês Sobre a situação de Dedé e Edilson As duas situações são especulações De oficial nada Espero que amanhã Tanto Edilson e Dedé cheguem Para a conversa E se evacuamente aparecer Tiver a proposta Analisar a questão Segundo algumas informações de lá do Cruzeiro Cara, eu não sabia, ó Só pra vocês terem uma noção Só pra vocês terem uma noção Eu não sabia Eu não sabia Que o Vasco Tinha interesse no Edilson Porque, galera O Edilson Ele joga muito, cara O chute cruzado do Edilson, galera É pra poucos É pra poucos O cara joga muita bola, mano Joga muita bola Agora aqui um jogador que foi oferecido ao Vasco O lateral direito Equatoriano de 21 anos Ângelo Preciado Que foi campeão Pelo Independente Del Valle Da Copa Sul-Americana de 2019 Foi oferecido ao Vasco Diretamente pelo seu agente Fernando Fernando Bazan Diretoria analisa o nome Então aí, galera O Vasco Está analisando A situação De dois nomes Para a lateral direita Porque o Bufarini não veio Aleluia Está analisando aí O Preciado Promessa Do Equador E analisando também Edilson João Qual seria a melhor opção? Cara, assim O Edilson Eu acho que seria a melhor opção Porque é um jogador Que pode acabar reincidindo Com o Cruzeiro Ele viria de graça O Preciado não, cara Ele é um jogador Que tem mercado É novo Se diz que a cor Joga pra caraca Teve algumas passagens Pela seleção equatoriana Né E bem provável Que algum time europeu Chega E queira contratar o Preciado Então, assim Isso que me preocupa Que o Vasco Pode acabar indo Na terra do cara Aí vai lá O cara já tem uma negociação Vamos dizer aqui Com o Malásio Uma Florentina Time assim Médio Da Itália Da Europa Que possa contratar o cara Que sempre tem um time médio Da Europa Que vai lá Coloca o dinheiro E contrata Informação sobre o Dedé É o seguinte É o seguinte galera Falaram que teve reunião Hoje Não saiu nenhuma informação De reunião Mas a informação Que eu tenho pra vocês É o seguinte O Dedé Ele não se apresentou Tá bom Lá na toca Lá na toca da raposa Valeu Ele não se apresentou lá E com isso Com isso Mostra que tem sim Grande chance Do Dedé Vim pro Vasco Vamos ter essa definição Amanhã Valeu Amanhã Ou então No decorrer dos próximos dias Podemos ter Essa definição Se Dedé Vem mesmo Para o Vasco Sim ou não Valeu Informação Mais uma vez Falando Dedé Não se apresentou Com o grupo Do elenco Do Cruzeiro Hoje Agora aqui Uma informação De funcionários Funcionários Que recebem Até 3 mil reais Foram pagos Nessa segunda-feira Ainda a novembro Em aberto Dezembro Vence apenas Dia 20 Desse mês Segundo algumas informações Cara Eu sei que o Vasco Adano Pô Seu esforço É complicado Mas pô Campello Você também Ficar fazendo essas coisas Não precisa Né irmão Pô Já é muita sacanagem Isso daí Deixa o procedor desanimado Pagar uma parte De salário O cara não conseguiu 14 milhões Cadê esse dinheiro Cadê o dinheiro Galera Pô Da Havan Cadê os 2 milhões e meio Cadê Dinheiro de patrocínio Cadê o dinheiro O dinheiro da Globo O dinheiro de cota O dinheiro da O dinheiro da cota Da cota da TV Cadê o dinheiro do brasileiro Cadê Pô Assim é muita Muita sacanagem Eu fico triste Pô Muita sacanagem Muita sacanagem mesmo Tá ligado Pô Tristão mano Mas fazer o que É o Vasco É o Vasco É apoiar Não deixar de apoiar Apoiar Porque essa diretoria É porque essa diretoria É um lixo E pedir a Deus Pra esse ano O Vasco não sofrer Porque todo ano Na sofrência É muito complicado Irmão Muito complicado mesmo É E não vou nem mais Falar mais nada Porque ele não ouve o torcedor O campeão não ouve o torcedor Então assim Não precisa nem Se desgastar Porque ele não vai ouvir Merda nenhuma Valeu Agora aqui uma informação Pra vocês Que é o seguinte Negociação Vasco fez proposta Ao Grêmio Para ter o volante Michel Por empréstimo De um ano E pagando 70% Do salário Mas a diretoria Gaúcha Quer que os cariocas Arquem com 100% Dos seus salários Negociação Com isso parou Mas não acabou Isso mesmo Galera O Vasco tem interesse Em uma concretação Do volante Michel É um bom jogador Um cara que vem Um cara que se descacou Pelo Grêmio Mas aí que vem O ponto de vista Desse jogador Galera Se você não sabe Se você não sabe O Michel Ele faz gol contra Isso mesmo Nunca 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 Aqui O Zona Não é sério O Michel Ele faz Muito gol contra Muito E muito Cara Gol contra Sério Na moral Dá até pena Do cara Dá até pena Não coloquei Para jogar o cara É um bom jogador É Mas mano Pegar um volante Que Conceda do Grêmio Tá contra Não é bom não Se eu fosse o Vasco Eu iria A criança De um outro jogador Eu tenho minha opinião Tá bom Para depois Os Hackers Vim xingando Valeu Os filha da mãe Que dá deslike Vai tomar vergonha Na tua cara Você que dá deslike Vai se ferrar Nessa merda Também Então assim Cara É complicado É complicado O que o Vasco faz Foi pedido Do Noel Do Abel Braga Pô Eu sei A indicação dele Não sei se ele Trabalhou ou não Com jogador Mas se fosse o Vasco Ele iria criar Um outro jogador Do que o Michel No meu ponto de vista Michel não é jogador Para jogar no Vasco Só se for o Michel Do Goiás Porque esse Michel Volante Não 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 queria no Vasco Não Mas se vim Que seja bem-vindo Que possa dar certo No Vasco Porque jogar Jogar também O cara Eu não vou jogar Porque ele é só Um ser humano E todo mundo Erra na vida Valeu Agora que eu moro Aqui na notícia Que é o seguinte Saiu uma notícia Dizendo que o Guarim Estaria de sede Do Vasco Que ele não iria Ficar no Vasco Que o Vasco Não teria feito Nada de acordo Com o Guarim Cara A galera Tá dizendo Que essa informação É fake news Assim Eu não posso Eu não posso Confirmar para vocês Se é verdade ou não Né O que eu posso dizer Para vocês o seguinte Vamos esperar Como sempre eu falo Vamos esperar Porque pode que sim Alguma informação Ah vai lá Essa notícia verdadeira Fala aí Pode pegar Nós de surpresa Então assim Saiu uma notícia Dizendo que o Guarim Né Estaria ó Vazando do Vasco Valeu Outra informação Também é para vocês É sobre o Egídio Tá bom Né Que tá perto De um acerto Estar perto De um acerto Só para você saber Com o Fluminense Com isso Não vem para o Vasco Sobre Marrone E Thales O Vasco vai vender Um dos dois Esse ano Tranquilo Sabe para que Limpar a casa Meu irmão O Vasco vai ser De grana Qualquer proposta Que vim Para ambos os jogadores O Vasco Vai assinar E o moleque Vai lá para a Europa Valeu Então o Marrone O Marrone jogando O Marrone jogando na Inglaterra Que ele tem potencial Para isso Né Então assim Eu prefiro o Marrone Jogando na Europa Do que o Thales Magno Prefiro o Thales No Vasco Permanecendo E o Marrone Indo para a Europa Do que o Thales Né E o Marrone Ficar Valeu Porque o Marrone Já tem uma idade avançada E já poderia sim Começar a jogar No futebol europeu Valeu Tancamos junto Aqui é Vasco Para cima deles Últimas informações Atualizadas Tudo Sem fake news Valeu Tamo junto Abraço para todos vocês Galera Para cima deles Vasco Abraço